Salve rapaziada, tudo tranquilo e mano, hoje eu preciso de verdade trocar uma ideia aqui com vocês Conversar com vocês sobre o que que tá acontecendo com a série do Rumo Estrelato Aconteceu uma parada aqui que eu não sei muito o que fazer, eu preciso da ajuda de você Principalmente você que joga no PC, você que joga PES no PC né, e joga com o Option File com o PET Eu uso o PET da BMPES, todo mundo sabe E mano, pra quem acompanhou o nosso Rumo Estrelato, deixa eu abrir aqui Eu comecei o Rumo Estrelato no mês de dezembro, tá, um Rumo Estrelato aqui no canal com a minha face real criada Que a galera da BMPES fez pra mim E eu comecei a postar pra vocês, quer ver? Deixa eu só ver até quantos episódios foi feito desse Rumo Estrelato É, a gente chegou aqui no episódio número 9 né Eu comecei mais ou menos há umas 3 semanas esse Rumo Estrelato novo Antes do Natal eu comecei E cara, eu fiz 9 episódios dele Eu tava curtindo, eu tava gostando, é a minha primeira vez gravando jogo no PC Eu nunca, em todos esses anos de canal Desde o PES 2016 que eu tenho canal Eu sempre gravei no PS4 e no Xbox One E nesse ano eu decidi investir num PC foda Num PC, desculpa até o palavrão, mas mano Um PC pica mesmo, entendeu? Pra mim poder jogar meu PES, pra mim poder jogar no PC Por conta de todas as paradas que tem, é todo mundo sabe Pra quem joga PES, sabe que o PES no PC é completo, mano Ainda mais pelo PET da BMPES Que é uma galera aí que faz esse PET Que eu tava utilizando, que tinha minha cara e tal E eu poderia, tinha a série B completa, série A completa Premier League completa, segunda divisão da Espanha completa Mano, tudo completo, o PET era da hora E eu comecei esse Rumo Estrelato, como eu falei pra vocês Há mais ou menos 3 semanas O que que acontece? Eu fiquei doente Na última semana eu não postei vídeo de Rumo Estrelato Eu acho que eu postei dois vídeos de Rumo Estrelato semana passada Peguei uma gripe forte E fiquei uns 3 dias de cama, mano Sem, 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 tá ligado? Sem fazer porcaria nenhuma E aí eu melhorei no final de semana E eu gravei o último vídeo de Rumo Estrelato E postei, que foi o episódio número 9 Deixa eu até abrir meu canal aqui pra me dar uma olhada É, o episódio número 9 Que foi o episódio que eu troquei de time Eu comecei no Cuiabá, né? A gente começou no Cuiabá E aí do Cuiabá A gente recebemos a proposta lá Do time do Uruguai, né mano? E aí a gente foi Que era o time do Plaza Colônia A gente foi pro Plaza Colônia Eu cheguei no meu novo time O feedback da série tava massa Tava dando sempre mais de 20, 30 mil views a cada episódio A molecada tava curtindo o Rumo Estrelato E aí, como eu falei, né? Eu gravei o último episódio sexta-feira Eu melhorei da minha gripe e tal Comecei a gravar sexta-feira Beleza Aí no fim de semana eu não gravei É, eu tô com planejamento de voltar a postar dois vezes por dia Em dezembro eu fiz isso Foi da hora pra caramba Mas treino do Real Madrid A gente já troca ideia, calma aí É, e é o seguinte, mano Hoje Eu vim gravar aqui esse vídeo Do Rumo Estrelato, episódio número 10 E é uma série que Eu vou ser bem sincero com vocês Eu tava meio confuso Eu não sabia se eu Realmente ia pro Uruguai Ou ficava no Cuiabá E os comentários do último vídeo Quando chegou a proposta Todo mundo, geral Todos os comentários que eu li Era vai pro Uruguai Vai pro Uruguai Vai fazer uma parada diferente Que todo mundo Que, né Que a maioria dos youtubers nunca fez Que é jogar num país Da América do Sul Que não seja o Brasil Eu fui pro Uruguai Achei massa O início O primeiro episódio, mano A gente conseguiu meter 3 gols Em 4 jogos Mesmo não jogando de atacante Tava top E... Só que eu tava meio confuso Eu não sei se era o que realmente A galera tava querendo, entendeu E aí eu Abri hoje o PES Pra gravar o episódio número 10, né O segundo episódio Já jogando no Uruguai E, mano O meu PES Ele perdeu o PET Perdeu o PET Da BMPES Eu não sei o que aconteceu Eu tentei reinstalar o PET Não deu muito certo Fiquei com medo de apagar o meu O meu save Eu vou abrir pra vocês Ver como é que tá aqui, ó Pera só um momento Que eu vou abrir pra vocês Dar uma olhada, rapaziada Eu vou começar a gravar agora A tela O PES O jogo aqui pra vocês Iniciar a gravação Beleza É o seguinte Olha como é que tá O meu PES Eu abri aqui agora no PC Se você Já aconteceu isso com você E você joga no PC E tem o PET BMPES Por favor, me ajude Que eu tô Eu não queria perder Esse Rumo Estrelato, mano Eu acho Que esse Rumo Estrelato Vai acabar Ó, vamos lá Aqui tá o PES Cês já tão vendo Que ele não tá com o PET Da BMPES E quando ele tá Ele muda totalmente Essa tela aqui É... Eu abri o meu Rumo Estrelato Ó, continuar aqui O Rumo Estrelato Como eu sempre fiz O Rumo Estrelato ali Carregando meu save E, mano Bugou Todos os times, velho Bugou todas as ligas Trocou tudo sozinho, mano Eu fiquei dois dias Sem ligar o PC Quando eu liguei Tá tudo trocado Tudo zicado Ó, o Rumo Estrelato Tá aqui, ó O Rumo Estrelato Tá aqui Os dados do jogador Tá tudo aqui O meu rosto Continuou no jogo É tudo certinho Não tem nada Ah, não Mudou também, mano Agora que eu tô vendo, rapaziada Mano Eu perdi o meu jogador Como é que tá o nome? Ainda tá... O meu nome ainda é o meu É o... A idade As habilidades também São minhas ainda Eu acho É, ainda é Mas a cara do meu jogador mudou O estilo físico Tudo mudou Mano É isso, rapaziada Ficou assim, ó O time Que era o Plaza Colônia O uniforme Continua sendo do Plaza Colônia Pelo menos o uniforme Não mudou Mas o... O símbolo ficou do tal do Targueral Tá vendo, ó Ó como é que ficou o campeonato Do Uruguai A gente Que era o Plaza Colônia Virou o Targueral E tirou todas as licenças Da Liga Uruguaia Ficaram tudo zoados Os times aqui, ó Tudo time genérico Eu não vi se bugou O campeonato brasileiro Deixa eu dar uma olhada Info da competição também É, ó Ah, tá Bugou a Inglaterra Olha lá Tá todo zoado Tá vendo, ó Só tem o United ali E o Arsenal O resto é tudo Time zoado Desculpa aí, rapaziada É que eu tô Sarando a minha gripe Mano, tá toda zoada A Liga da Inglaterra Zoou também A Liga da Espanha Ó, não tem mais Real Madrid Não tem mais Atleta de Madrid Não tem mais nada, mano Tá tudo zoado Aí, ó O Real Madrid virou Madrid-Chamartin Sei lá Enfim Bugou O meu Roma Estrelato bugou Todo o meu PES de PC bugou Ainda bem que eu não comecei a série de Master Liga Que eu ia começar no PC Porque se eu tivesse começado, mano E aí eu ia perder também Só que o save tá aqui É, mas bugou tudo Bugou o jogador Bugou a minha cara Bugou tudo Vou ter que estalar tudo de novo Eu vou ter que pegar meu computador aqui agora São exatamente Que hora que é, mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó Meia-noite 54 Eu vou ter que É... Formar Eu vou formatar o computador por opção minha Acho que eu não precisava formatar o computador Né? Porque eu acho que não precisa Mas eu vou formatar pra não ter erro Pra eu instalar o PES do zero de novo E o patch da BMPES do zero de novo Inclusive eles lançaram uma atualização hoje Que é 1.9 A minha tá no 1.7 Então vai ter mais coisa Mais chuteira Mais novidade E cara Só que Eu vou perder o Rumo Estrelato com o Nando Costa O que que eu faço, rapaziada? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês Você que tá me assistindo aqui O que que eu faço, mano? Eu mantenho É... Eu volto com o Rumo Estrelato do Ronaldo Costa Que tava lá no PSG Volto Que eu tenho save até hoje no PS4 É... Ou eu recomeço um novo Rumo Estrelato E cara Eu sei que é chato ficar recomeçando Ficar recomeçando Ficar recomeçando Mas mano O que que eu posso fazer, rapaziada? Vai ficar o ano inteiro sem vídeo de Rumo Estrelato no canal Ou a gente... Ou a gente para todos os Rumo Estrelato Fica sem Rumo Estrelato Ou Eu recomeço um novo Rumo Estrelato Eu quero saber aqui a opinião de vocês Se eu recomeçasse Qual liga vocês gostariam que eu começasse? Qual time do Brasil eu teria que começar? Porque como tem a minha face Eu tenho que escolher o time que eu começo Então mano Aonde eu começo um Rumo Estrelato? Qual time eu começo? Porque a gente já jogou na Série B do Brasileiro Eu... Eu pensei em começar em um time da Série A do Brasileirão Ou então começar em... Sei lá Em outro país, mano Não sei Ou começar no próprio Uruguai? Eu não sei Comenta aí o que que vocês acham Se eu devo recomeçar um Rumo Estrelato do Zero Sim ou não Comenta aqui E qual time eu devo começar E se vocês querem que eu continue com a minha face Com a minha cara Com o boneco que tem a minha cara ali Ou que eu crie o outro personagem Então comenta aqui embaixo Essa é a minha dúvida Mano Eu queria também pedir desculpa pra vocês aí Pela... Pela falha que eu tenho tido no canal No último mês Não deu um mês Porque em dezembro eu fui... Em dezembro eu postei bastante vídeo Até dia 24 de dezembro Eu postei muito vídeo Depois, mano Eu realmente parei Tirei o pé É... Janeiro no YouTube é complicado Questão de monetização E tem muita mudança O YouTube fica bugando Né? Janeiro é o mês que os caras do YouTube Começam a mexer na... E mudar muita coisa na plataforma E aí fica tudo bugado Não manda notificação Não envia vídeo E eu dei uma descansada também Dei uma parada E aí era pra não ter voltado Segunda-feira passada Com o canal Dois vezes por dia Mas aí como eu falei pra vocês Eu acabei ficando gripado E não consegui O meu plano era voltar hoje Segunda-feira O dia que esse vídeo tá saindo Com o canal com dois vezes por dia A Master League do Real Madrid Eu vou gravar Então amanhã Às 17 horas Ou ao meio-dia Caso a gente não inicie Uma nova Master League Um novo Rumo Estrelato Amanhã Meio-dia Tem um episódio novo Ou meio-dia Às 5 horas da tarde Tem um episódio novo Da Master League do Real Madrid Eu vou finalizar aquela Master League do Real Madrid Mano Já tô com o episódio gravado Vai ser top Eu vou editar ele aqui Antes de eu formatar o meu PC Que ele é gravado no PS4 Então A Master League do Real Madrid Mano Não afetou em nada Vai continuar Tenho ela salva Porque ela é gravada no meu PS4 Até aqui atrás Meu PS4 Eu vou filmar pra vocês aqui Mais ou menos Como é que é a minha mesa Porque eu mudei umas paradas aqui E mano Eu fiquei muito triste Rapaziada De ter dado esse bug no meu PC Dá uma olhada Aqui ó É a mesa Do meu lado Aqui tá a TV Ali tá o meu PS4 E um PS2 E aqui tá o PC O PC que eu montei Isso aqui é um colchão Que eu coloco atrás Rapaziada Não liga não Eu coloco atrás Da onde eu gravo Pra melhorar o áudio Tá ligado Já que eu não tenho Aquelas espumas Eu coloco um colchão Só pra dar aquela Abafada no áudio Mas tá aí mano Esse é o PCzão Que eu montei Vocês podem ver Tem uma RTX O i7 Nona geração É tudo mano Bagulho louco Aqui a tela do PC Meu teclado Meu mouse Minha bagunça Isso caramba Minha mesa Enfim Deu pra ver mais ou menos Aí aqui é lá atrás É o meu quadro Onde vocês estão sempre Vendo de fundo Nesse quadro Desde mano Não sei quando Desde quando eu comecei o canal Tem esse quadro Enfim É isso rapaziada Aconteceu isso Nosso rumo a estrelata Infelizmente Eu perdi E não tem o que fazer mano Ou eu recomeço o outro Do zero Só que ó É o seguinte Eu vou fazer o seguinte agora Eu não vou recomeçar um rumo a estrelata E postar um vídeo A cada três dias A cada cinco dias Se eu começar o rumo a estrelata do zero Eu vou pegar E vou gravar tipo uns dez episódios E aí eu vou soltando todo dia Certinho mano Sem falha Sem falha Todo dia Meio dia Vídeo de rumo a estrelato E todo dia Às cinco horas da tarde Vídeo de uma estrelata Sem falha Eu não falho mais A partir do próximo episódio Que eu soltar de rumo a estrelata Se a gente for fazer um novo Tá Isso eu prometo pra vocês Eu sei que eu sempre prometo isso Às vezes eu cumpro Às vezes não Mas dessa vez Eu vou cumprir Porque mano Geralmente eu tenho batido 500 mil inscritos Há muito tempo E por Falta de compromisso Meu Talvez Eu não consegui Bater esses 500 mil inscritos Porque às vezes Eu não consigo postar Dois vídeos por dia Mas Eu vou fazer isso Tô decidido A postar dois vídeos por dia E se você tem PC Tem o patch da BMPS E já aconteceu isso com você De sumir todo o patch do jogo Bugar tudo Mano Me fala se tem como Recuperar o save Eu acho que não tem como Mas se tiver mano Eu recupero o save E a gente continua Rumo a estrelata Mas se não Comenta se vocês querem Que eu comece um novo Rumo a estrelata do zero A Master League Como eu falei Tá tranquilo Vai ter Master League Todo dia Essa semana Todo dia tem vídeo de Master League Começando amanhã Não hoje No momento que eu tô gravando esse vídeo E é o seguinte mano Tá ali no PS4 Eu vou gravar Mano Eu comecei a gravar no PC Eu fiquei Tá ligado Fiquei muito feliz Com o patch da BMPS Gostei pra caramba Mas no PS4 Não dá esses BO De sumir as paradas É muito impossível Sumir um save Do PS4 A não ser que caia energia Ou você arranque O console da tomada Aí sim Aí buga o save Mas o PS4 É da hora De gravar com o PS4 Então eu não sei Comenta o que vocês querem Vocês querem um novo Rumo a estrelata Começa do zero Começa em qual time Começa como Diferente Vocês comentam E a Master League Vai ter Tá tranquilo Tá ali Tá salvo É só eu postar E eu já tô preparando Os episódios Pra essa semana inteira Ter vídeo E eu prometo Não falhar Com vocês Mano É promessa minha Eu tô prometendo Aqui pela última vez Se eu não cumprir Dessa vez Você pode se inscrever Do meu canal Tô falando isso aí sério E se eu não cumprir E se eu não cumprir Dessa vez Tendo vídeo Todos os dias Pode se inscrever Do meu canal Fechou? É nóis Eu peço aí ajuda Pra esse rumo a estrelata Que a gente faz E agora Assim que eu editar Esse vídeo aqui Já postar Acabando de gravar Esse vídeo Eu vou formatar Meu computador Beleza? Então é nóis Comenta aí E eu vou Vou ver o que eu faço Mano Eu acho que eu vou soltar Esse vídeo até na madrugada Mano Não tô nem aí Só pra eu ver Se alguém pode me ajudar Aqui De repente Agora de madrugada Alguém consiga Me ajudar Mas é isso Beleza? Então é nóis Vou formatar meu PC Vou botar a Master League Aqui pra editar E ó Pra ter vídeo de Master League Já na terça-feira Pra vocês E esse vídeo De rumo a estrelata Aqui Eu não sei o que eu faço Continuo? Paro Nandão O que acontece? O que você vai falar com o Nandão? Nandão tava um moleque Que tava metendo gol Tava da hora E mano Eu quero começar outra Com o Nando Costa Sério Sinceramente Quero voltar Talvez com a do Ronaldo Talvez eu postaria um dia A do Ronaldo Outro dia a do Nando Costa A do Ronaldo O Ronaldo tava no PSG A molecada tava curtindo Mas aí teve Aí teve mais youtuber Que começou a gravar no PSG E é chato Eu não assisto Tá ligado? Eu acho chato Gravar série num time Que outros youtubers Também tão gravando Eu acho meio Não sei Não pode ser besteira minha Comenta o que vocês querem aí Que é tudo nosso Nada deles E é isso rapaziada Então eu vou formatar meu PC Vou encerrar a Master League Do Real Madrid aqui Gravar os últimos episódios Que faltam pouco E a gente vai ver O que a gente vai fazer Eu quero começar a Master League No Brasil da Série B Como eu falei pra vocês E quero esse Rumo Estrelato Andando Um novo Rumo Estrelato Talvez Fechou? É nóis Tamo junto Obrigado pelo vídeo longo Obrigado Esse tipo de vídeo aqui Só assiste quem realmente Curte o canal E mano Se você curte Comenta aqui até o final Vamos ver uma palavra Pra você comentar PS2 aqui Já que eu mostrei meu PS2 Antigão Comenta aqui Hashtag PS2 Nos comentários Pra me ver Que você Assistiu esse vídeo Até o final Tá aqui meu PS2 Véio de guerra Todo riscado Todo ralado Todo ferrado Fechou? É nóis Tamo junto Comenta PS2 Se você achou até o final E mano Amanhã Meio dia Tem vídeo novo De Master League Pra vocês do Real Madrid Eu prometo Beleza? É nóis Tamo junto Obrigado por tudo Desculpa realmente Pelas falas que eu tenho Com vocês Rapaziada Mas é isso aí mesmo E eu Eu tô triste Que eu vou ter que formatar Essa bagaça desse PC Eu vou formatar Pra não dar mais erro Tá ligado? PCzinho do zero Bonitinho Rodando no 12 Formatei faz nem uns Dois meses Que eu formatei esse PC Que eu comprei Mas é isso É nóis Valeu Tamo junto Comenta Amanhã Meio dia Master League E se tudo der certo Até o final de semana Se vocês quiserem A gente recomeça Um novo Rumo Estrelato Do zero Fazendo bagulho direito Dessa vez Fazendo bagulho certinho Do jeito que vocês querem Fechou? É nóis Fui